atrás de uma casa. Quando o carro bateu, o carro torceu, o parabrisa do carro voou. E o carro torceu, ele saiu pelo parabrisa, meu irmão. Saiu o vazado. O revólver na mão. Aí, meu irmão, devidamente neutralizado, entendeu? Socorrido e óbito. Se você dá um vacilo, ele te mata ainda. Mata, com certeza. Você nunca vai acreditar que depois de uma altura daquela, o cara tem ele saído pelo parabrisa do carro, entendeu? Aí a menina machucou, foi socorrida e tal, mas enfim. São ocorrências que você fala, os caras falam, é mentira, meu. Mentira. Conta outra. Nós cruzamos com o carro duas vezes. Entendeu? E outras ocorrências também que tiveram muita coincidência assim, da gente coincidência não. A gente prevê que ia encontrar. A gente prevê que ia cruzar, né? Já falei várias ocorrências aí que os caras estão longe. Não tem negócio de estar longe, mano. Não tem negócio de estar longe. É acreditar, só que aquilo que eu te falei, a maioria das ocorrências é carro roubado, né, cara? Eu persegui muito carro roubado na rota. Muito, cara. Entendeu? E a maioria deles... Você fala do Corsa, que estava com os funileiros ladrão. Você e o FIAP, patrulhamento de Osasco. Outra ocorrência também. Outra ocorrência também. Você vê? Eu nem lembrava da ocorrência, porque a gente não lembra das ocorrências. Estamos também patrulhando em Osasco. Já estamos lá em Osasco. Outra região, né? Outro dia. Por isso que eu falo, cada dia é um dia, meu irmão. Cada dia é um dia. Por isso que eu gostava da rua, cara. Gostava da rua por causa disso daí. Porque não tem rotina. Não tem rotina. Cada dia você... E ainda na rota era mais gostoso, né? Porque cada dia você estava numa região de São Paulo. E melhor ainda. Estava no ABC, estava Guarulhos, estava no interior. Esse dia também, estamos no patrulhamento. À noite também, cara. Aí estamos no patrulhamento da Pagadão, com um patruzinho ali na... Lembra até hoje, na Avenida Flora, cara. Lugar com alto índice de ocorrência, meu. Meu irmão, lá na frente, Castrão, eu vi um... Sabe quando você vê um... Um rastro, assim, sair para a direita de quem estava vindo? Uma lanterna. Não, não vi lanterna. Eu só vi um vulto, assim, ó. O negócio brilhou. E o carro... Eu falei, eu meti em marcha. A equipe... Por isso que eu falo que é equipe, cara. Equipe. Ninguém viu nada. Eu usou o FIAP, eu usava o Té. Os caras não viram. Até um abraço para o Veras, mande o FIAP, porque era banco traseiro. E eu acho que era o... Hoje é coronel, era o tenente... Tenente Valentim, se não me engano. Tinha um estagiário, mas eu não recordo. Aí você meteu uma... Eu só via mais longe. Negócio de mais de 300 metros. Jogou uma para baixo e... Eu joguei e pum. Aí tinha uma avenida que descia, uma avenida Dona Lá, que caía lá na Avenida Novo Osasco. Aí longe. E eu virado, mano. Virado. E os caras molequinhas, os caras me chamavam e diziam, você está vendo fantasma, mano? E eu puto. Eu falei, mano, eu vi, mano. Não é possível que eu não vi, meu irmão. Era questão de honra. Era questão de honra. Mas eu desci virado, igual o demônio, meu irmão. Quando eu chego lá embaixo no fim dessa avenida... Não era nem cara geral, os caras... Um Corsa com quatro caras dentro, os caras tudo olhando para trás, o cara balançando o carro e começou. Falei, eu estou falando, caralho. Gritei para os caras, caralho, é o bicho, é o bicho. Esse cara, aquele diabo daqueles Corsa GSI, vai andar, olha o diabo, aquela porra, mano. Bom, enfim, mano, perseguição na Nova Osasco, os caras batendo, roletando, arrancando o retrovisor do carro, abandonaram e caíram para a favela. Veio um cara para a mão. Essa ocorrência aí não morreu ninguém, os caras pinotearam, veio um cara para a mão. Enfim, os caras jogaram uma mala para fora, a área achou e levou para a gente. Eu acho que entregaram para a viatura, os caras foram pela ordem, metralhadora, munição, pistola. Caralho, mano. Aí, pô, vai, pega o cara, põe, troca ideia, o cara vem em pé, beleza. Aí eu pedi na placa, quando os caras caíram para dentro da favela, eu já pedi na placa, o copo, quer reunir, quer reunir, quer reunir. Eu falei, beleza, aí as viaturas já em apoio. Aí pedi um QTH, né? QTH do proprietário, que é o endereço, né, pessoal? Bom, enfim, esse carro era de um cliente, o que os vagabundos faziam da oficina? Eles trabalhavam de funilheiro e pintor de dia, de noite eles pegavam os carros do cliente e saiam para fazer roubo. Fazer roubo, olha que vagabundos do caralho. Você acredita? Você deixava o carro na confiança. Você deixava na confiança, aí os caras pegavam os carros do cliente à noite e saiam para fazer asfito. Sem queixa nenhuma? Sem nada. Que boa! Se pinoteia, ainda fode o cara ainda. Porque vai levantar, apesar que tudo bem, vai comprovar que o carro estava na oficina, mas os caras usavam carro de cliente. Entendeu? Então foram tantas ocorrências, cara, e cada ocorrência é uma ocorrência, né, meu irmão? Um dia eu lembro, cara, nós estávamos patrulhando com essa mesma equipe, cara. Nós estávamos patrulhando, lá em Barueri. Durante, já era umas seis e pouco da tarde. Banco já fechado, horário de banco fechado, aí eu saí da Castelo ali, entrei em Barueri e peguei uma que desce, que você vai sair lá embaixo. É uma que tem um corredor bancário ali, eu não lembro o nome dela. Você sai lá embaixo de Barueri lá. Cara, passou uma viatura da GCM por nós, de Barueri, com a sirene ligada, passou um milhão. Só que os caras não falaram nada para nós também. Aí, pô, estamos patrulhando, e eu ouvi... E ouvi na canaleta da área, né? Então, mas estava que reuniu a canaleta, entendeu? Porque a gente tinha dois rádios, né? A gente tinha o rádio da rota e tinha o rádio da canaleta da área. Da área. Só que estava que reuniu, mas quem passou foi a viatura da GCM de Barueri. Pô, os caras passaram do lado. Eu até tirei a barca para os caras passarem, não falaram nada. Eu falei, que porra, isso aqui, minha curiosidade. Eu falei, que esses caras estão indo, meu irmão? Vamos atrás desses caras aí, meu irmão. Roubo a banco, meu irmão. Caralho, mano. Os caras tinham acabado de sair do banco. E nessa, por isso que eu falo que é o tirocínio da equipe. Fiquei meu relógio aqui. Nessa rua, que eu estava descendo, chegava um pedaço que era contra a mão. Só vinha a mão de quem subia. Você era obrigado a deitar à direita, o banco ficava lá embaixo. Nisso, eu vejo uma ninja subindo com dois caras, mais a milhão. Cara de paletó e gravata. Na motoca. Na moto. Quando eu vi a ninja subindo, eu meti a barca nele, sem saber nem o que era, meu irmão. Só a intuição e aquela coisa que te dá na hora. O tirocínio, o tirocínio. O cara passou puxando aqui, não sei se era a bandoleira do fuzil, ou se era o malote do dinheiro, que eles tinham jogado dentro de algum malote. Quando eu joguei a barca em cima dele, ele tinha um carro assim do lado, eu falei, eu também não vou dar nele, porque eu não sabia qual que era. Eu tentei fechar, só pela intuição. O cara jogou a ninja em cima da calçada, e meu irmão, e põe, eu fiz o rolê, sem saber o que era. Castelo Branco, esses caras desapareceram. Sem chance. Aí vamos voltar no QTH, rouba banco. Se você souber o estrago que esses caras fizeram no banco, seis e meia, ele estava dentro do banco desde as quatro horas da tarde, lá dentro do banco. Se você ver o que os caras fizeram, meu irmão, o tiroteio, o tanto de tiro que esses caras deram de fuzil, você assistiu aquele filme Fogo Contra Fogo? Ah, puta que filmaço da porra. Mais ou menos aquele cenário. Quando nós chegamos lá, os vidros do banco, das lojas, de carro, meu irmão, só casca de fuzil, os caras estavam nos oito ladrão. Nós demos de cara com os caras da Ninja, só que a gente não sabia. Se os caras da GCM não tivessem falando pra nós, roubou a banca, eu tinha dado com a barca no cara. Já sabia que era isso. Eu tinha dado com ele. E até ali, quando você cruzou com a moto, você não sabia de nada. A gente não sabia de nada. Aí os caras caíram na Castelo e Área. Eu lembro que estava em Saveiro, tinha uns oito, mas você precisa ver o cenário que ficou. Era coisa de filme, cara. E os caras passaram por nós aqui. E eu te falo mais. Eu ouvi, quando eu estava descendo com a barca na manha, sabe quando você dá tiro a seco com revólver? Eu escuto bem, meu irmão. Eu escutei... Eu falei, o fiapo... O fiapo estava atrás de mim. Eu falei, você está ouvindo? O fiapo meio surdo, mano. Eu não sei se... Eu não sei, o Castelo, se tinha alguém na roupa lá em cima e deu tiro em nós. Mas não tinha, acho que na castelo, porque a gente tinha visto. Mas eu ouvi uns cinco, seis tiros a seco, meu irmão. De dentro da viatura eu ouvi. Aí nisso subiu a ninja e linha. Então é aquele negócio, se você não está ligeiro na rua... Por isso que eu falo, mesmo aquele polícia que a reuniu, ele... Ah, eu comigo, eu não quero saber. Meu irmão, uma hora... Uma hora vai tombar. Uma hora o demônio vai bater na barca. Vai bater na sua viatura. Entendeu? E se você não tiver ligeiro, você vai morrer. Tá? Então se você não pensa em você, pensa na sua família, na sua mãe, no seu filho, na sua filha. Entendeu? É isso aí. Ó, dá um abraço para o meu amigo Wilson Baeck, morador de frente, lá no prédio, lá do lado, onde eu faço um bravinho lá. E ele está sempre trocando ideia comigo lá. Inclusive, ele está com o irmão preso lá, na... na... no... 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 no...